Tamo junto Vamos então pra próxima Que é o perdão, né? É É a mesma coisa Quer falar alguma coisa? Não, deixa eu tocar e depois converso Maravilha Tranquilo Bonita essa introdução do violomato Ficou legal Ficou suave Ficou Parece uma coisa medieval A ideia era essa Eu gosto daquela música É Ficou bem bacana Perdoar É amar É elevar A alma É ter paz no coração É se livrar da dor É flertar com a leveza É a certeza de encontrar Perdoar A libertação Perdoar É não cobrar É não mostrar na palma A marca da humilhação É desejar a paz Sentir que é capaz Sentir que é capaz Será sempre uma conquista Será sempre uma conquista Essa lição de humildade Perdoar Perdoar É amar É elevar a alma É ter paz no coração É se livrar da dor Perdoar É flertar com a leveza É a certeza de encontrar É a certeza de encontrar A libertação Perdoar 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 É não cobrar É não mostrar na palma A marca da humilhação É desejar É desejar a paz Sentir que é capaz De perceber e ver A luz da redenção Perdoar Como quer ser perdoado Ter seu peito consolado Pela sua caridade Se é sete ou setenta Não desista Será sempre uma conquista Essa lição de humildade Se é sete ou setenta Não desista Será sempre uma conquista Essa lição de humildade Muito bom, meu amigo Conta aí Ela tem alguma historinha ou ela Não, cara A historinha dela é Que, para mim Quando fiz essa música A gente, eu Particularmente Eu tenho mais Perdoar Que perdoar Eu tenho mais Do que Coisas mais erradas Que coisas certas Eu tenho consciência disso E quando eu falo Perdoar Falo para outra pessoa Não para mim Eu tenho que pedir perdão Não perdoar Assim, cara Em vez, assim Como Como Se eu tivesse que Perdoar alguém Não, cara Acho que nunca Ninguém fez mal Assim Com Perido A ponto de eu perdoar Eu, pelo contrário Eu tenho que pedir Perdoar de alguma maneira Então é como se eu fosse Pedir a essa pessoa Quando eu escrevi essa letra Quando eu fosse pedir perdão Ela me perdoava É isso Perdão Às vezes a gente fica Achando que é um negócio Muito simples Muita pessoa fala Não, é só perdoar Mas é muito mais complexo Do que a gente pode Imaginar Porque às vezes a gente acha Que perdoou É O nosso discurso É um discurso De quem perdoou Mas dentro de nós Esse perdão Não aconteceu de fato Sim Ou pelo menos A mágoa A série de coisas Permanece Você pode até assim Olha, eu não vou Revidar a pessoa Eu não vou Desejar mal A pessoa não esquece Não esquece É, a gente Aquilo fica E é difícil É É É muito difícil, cara É como eu falo Acho que é importante Que a gente reconheça Essa dificuldade Sabe, Matou? E saber perdoar também É Tem que ser perdoado De forma verdadeira Não é perdoar Que a gente fala aqui Perdoar é não cobrar É não mostrar na palma É uma marca É uma marca da humilhação Perdoar de forma De coração Sem humilhar a pessoa É Mas basicamente é isso Pode falar E quando a gente fala Do perdão divino A gente fala Deus perdoa Perdoa Deus perdoa Agora, Deus passa pano Não Deus não passa pano Não passa Então, assim Os nossos atos Os nossos erros E tal Eles têm uma consequência Sempre Então, muitas vezes Você, principalmente Filhos Ou pessoas que têm assim Você Precisa, muitas vezes Que eles vivam As consequências Dos seus Das suas escolhas Né Dos seus erros Isso, muitas vezes Pode ser interpretado Como não perdão Na verdade O perdão O perdão divino É sempre nos dar A oportunidade De corrigir esses erros Mas não nos isenta Da De arcarmos Com a responsabilidade deles Não Né Ô Sardinha É tipo assim Essa frase aqui Se é sete ou setenta Eu não desisto Isso aí foi só uma metáfora Eu não sei se Eu Perdoaria tantas vezes Não sei Eu acho Uma metáfora Só pra Enfeitar um pouquinho É É bem difícil Você perdoar direto Sempre Eu acho muito difícil Isso Isso é muito Fantasioso Eu tenho algumas situações Na minha vida Bem complicadas Algumas que eu acho Que eu perdoei E no final Vou olhar no perdoei Perdoei externamente Mas internamente Permaneço ali Com a mágoa E tem situações Em que você Se permite o seguinte Olha Cara Eu não quero você Perder de mim Eu não vou te fazer mal nenhum Não vou te Mas Mas a sua presença Comigo me faz mal Sim Me faz mal Não vou te prejudicar Vou te ajudar No que eu puder te ajudar Mas olha Eu sei que Se você ficar perto de mim Mais uma vez Às vezes acontece várias vezes Você vai se aproveitar Da minha boa fé Da minha ingenidade E tal E vai Então Firo Olha Fica aí Que eu fico aqui Mas é por aí É o direito que a gente tem Sabe Brato Claro É o direito que a gente tem A gente tem que ser honesto Com a gente mesmo Exatamente A gente pode Passar uma coisa Que a gente não é Cara Isso não Não é assim que funciona É porque às vezes A gente fica nessa neura Ai mais Jesus falou Então Cara Às vezes Não dá Você tem que Se permitir o seguinte Eu sei que Pode ser o certo Mas tem situações Que você precisa Não se violentar também Tá Ou Fladinha E a situação De Que tu tá Na casa espírita Na igreja Num templo Onde for Perdoa Pensa tudo Da boca pra fora Meu compadre Não é assim não Cara A pessoa De verdade De verdade Pode até Perdoar Não conhece Mas eu não quero mais viver com você Eu não vou me permitir isso mais Então a pessoa acha Porque a gente falou Perdoar Você tem que deixar a pessoa Te espesenhar a vida toda E não é Não é Você pode dar O limite Que tem que ser dado Se posicionar Isso é uma coisa Que a gente vai aprendendo Que não é Não deixa Não é nada Não cristão Porque na prática Se você perdoar muito A pessoa vai errar muito também É Porque é até É até uma caridade com a pessoa Que ela enfrente As consequências do que ela fez Olha só As consequências da forma como você me trata É você não ficar mais comigo Ah pode até não ser uma coisa ruim pra você Ah mas eu sou apaixonado por você Mas as vezes eu perco a cabeça E te dou uns tapas na cara Que isso E quantas vezes quando a gente não vê isso acontecendo Eu não conheço Não é É Aí quando você vai deixar a pessoa chora Promete que não vai fazer mais E aí você vai Né Com aquela música do Chico Buarque Lá com açúcar Com afeto Né Até que Aquilo é o típico retrato da 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 Até que vem Até que vem a Derradeira violência Né Que mata uma pessoa E pronto É Porque você não dá limite Né Nesse gancho do perdão Eu fiz uma música Também é que Até no momento que eu passei pra você Deixa pra próxima oportunidade Eu fiz já Escolhas Que vem no passo do perdão também Vem na minha maninha ali Mas eu Depois eu te mostro Mando pra você depois Também tá nessa parte Porque veja só Uma coisa tá ligada a outra O perdão e a escolha tá ligada Você As escolhas que você faz Vai te fazer Crescer Ou se arrepender Ou vai fazer você Sei lá Se Sentir culpado Tem várias situações Que uma escolha Pode Pode Ocasionar Não é por aí mesmo Vai no caminho do perdão Se alguém vier Dar um tapa na minha cara Eu não vou deixar Eu vou desviar o rosto Eu vou proteger Eu vou A gente às vezes Interpreta de uma forma literal Aquele Dar a outra face Não é isso É muito difícil Se você vier me bater Eu posso não necessariamente Te bater de volta Mas eu vou fazer Para que você Não me atinja Né Porque Não me fico A única coisa realmente É que eu te falei Que em relação a essa canção O perdão Eu tenho que ser honesto Comigo mesmo Eu tenho que mais pedir perdão Do que perdoar Porque realmente Eu errei mais E às vezes É muito mais difícil Né Matão É um exercício de humildade Que às vezes A gente não tem De pedir perdão E foi mesmo Eu fiz como se fosse Passando para a pessoa Como se eu fosse Pedir perdão A pessoa A pessoa Faz Esse sentimento todo Por mim Que eu botei na letra É isso E quando a gente Perdoa A gente se coloca Em uma posição Superior O ideal Mais do que o perdão É a compreensão É você compreender A fragilidade Daquela pessoa Compreender Aquele momento Dela e tal Mesmo assim Dependendo do que seja É importante Que Tudo bem Olha O perdão É não você Não odiar Não desejar de volta Não fazer o mal Com a pessoa Mas Também Não quer dizer Que você vai Passar pano Para tudo Na verdade E tudo vai Vai de conta Que quem está falando A doutrina espírita Para mim É o melhor Que tem Em termos De aprendizado De atitudes Mas nada É perfeito Não Não vai sair Nessa encarnação Ou nas próximas Não vai ser perfeito Não vai ser o homem De bem Não Tem sempre Alguma falha Você tem que gravar Muito ainda Porra Geral Não é isso Beleza Não vai ser perfeito Não vai ser perfeito